Olá amigos do canal, hoje nós vamos estar mostrando de como formar pastagem no plantio direto Essa área mesmo aqui, eu estou trabalhando ela toda manual, não vou fazer, não vou tombar, não vou colocar fogo, nada, ela está aqui isolada, tem alguns pés de capim, esse capim aqui eu vou limpar ele e vou deixar ele toriferar e tomar conta da área. Essa ponta aqui eu já limpei o ano passado, destoquei aqui, tinha uns 4 pés de capim e já virou, o capim já tomou conta. O capim do cuia é jogado da área do outro lado aqui, que a semente vem para cá, então eu vou conseguir produzir aqui o capim sem fazer muita coisa. Daquela área do outro lado, essa semente ela voa toda para cá, eu vou conseguir trabalhar essa área toda manual com custo zero, formação de pastagem. Cerca, eu vou passar uma cerca aqui, vou isolar esse piquetinho para me fazer feno dele. Aqui ao lado eu tenho essa área que está degradada, que era um pasto antigamente, ficou alguns pés de capim. Fiz da mesma forma, limpei, deixei ele tomando conta do terreno. Aqui é uma área mais ou menos uns 40 metros por, lá no fundo vai dar 100 metros, mas eu plantei capim só mais uns 50 metros ali. Eu tinha o capim bufo nas palmas, peguei uma invernada chovendo e transplantei ele tudo para cá. Olha como que está. Hoje nós estamos no mês de abril, eu vou roçar ele aqui com a roçadeira e vou ver qual vai ser o desenvolvimento dele aqui nessa área, qual o resultado que ele vai me dar com custo baixíssimo. Se eu tivesse que tombar essa área novamente com a área degradada que já foi tombada, ia prejudicar mais ainda o solo, endurecer o solo, uma terra trabalhada. E aqui além de eu ter plantado direto com custo baixíssimo, eu ainda estou fazendo uma cobertura de solo, consequentemente melhorando esse solo. E está aí, vou ver o resultado, o que vai acontecer o ano que vem. Vamos esperar a época da seca, já rocei essa parte aqui. Eu sei que estou gostando do resultado. Pegar ele, pegou, já está pegado, o mato está invadindo, tomando conta, sufocando ele. Mas eu não vou passar nenhum tipo de herbicida. Vou roçar ele e vou deixar ele aí para ver o resultado. Aqui tem uma baixada, o ano que vem eu vou fazer essa roça aqui, vou empurrar ela para ver. Quero ver se eu faço um tanque aqui nessa baixada. Plantei capimbaia aqui. Vou fazer um tanque aqui para mim acumular água nessa baixada aqui. Plantei capimbaia aqui.